Nós aqui na nossa região assistimos ao monopólio de diversas empresas e o problema dessa fiscalidade própria na nossa região pode servir também como chamarês para que essas empresas acabam sendo ainda mais beneficiadas do que já são. E os madeirenses em si, Madeirense e Porto Santense... Mas a ideia de uma redução da carga fiscal é precisamente atrair investimento, atrair empresas. E empresas, mais dinheiro, mais desenvolvimento. Mas o Tiago Camacho não vê isto com bons olhos, não é? Eu vejo, com bons olhos, desde o momento que existe o atrair esse investimento também sirva para evoluir os salários e sirva para evoluir o poder de compra aqui da região. Porque nem sempre a redução de impostos direto às empresas quer dizer que o patrão pague mais aos funcionários. O Livre, com a sua política, acredita que o Estado deve estar presente nos Estados de diversos sectores e deve ser o agente de controle e prevenção e de garantia para, nomeadamente, a educação, na saúde, nos transportes, etc. O Estado, por isso, precisa de dinheiro. Vamos reduzir agora os impostos todos, tem mais alguns, e o Estado fica sem dinheiro para poder gerir isso. Por isso, isso é uma situação que tem que ser muito bem pensada. O Estado fica com muito mais dinheiro. O Estado fica com mais dinheiro se houver investimento. Se reduzir os impostos e não houver investimento, tanto que se fala na Zona Franca, a Zona Franca é boa para ter empresas que deixam dinheiro na região, mas também é boa para ter 100 empresas numa sala. A Zona Franca também é boa. Já é, antigamente é que tu lhes falar. Hoje, antigamente, isso não é falado, mas é verdade. E há que ficar mais. Existem investigações sobre isso e até agora não se soube mais nada do que aconteceu. Se a própria União Europeia fala sobre isso, é que eles têm alguma razão de ser. Ainda têm mais um minuto. Ainda têm mais um minuto.